Fala meus putos, aqui no nome de vocês é o SMZU e mais um lançamento que está acontecendo neste dia 26 Na verdade hoje é dia 26, segunda-feira é outro dia que eu não vi o calendário, deixa eu ver aqui, só pra gente ficar todo mundo só os amigos Esse vídeo acendia dia 30, o jogo lançou dia 26, uma loucura, vai tirar o jogo dia 26, mas a gente está no passado e vem falar do futuro, uma loucura Entenda-se, lança Oddballers e estamos aqui pra testar e mostrar pra vocês como é que é a gameplay Estou com o meu querido e maravilhoso Fábio Cogurus, Johnny Zu e o nosso querido Wonder, o Vugo, um negão, e aí meu nego? E aí? Eita porra É o Fábio que fala geral, você fala o Fábio, Johnny Zu e o Wonder Eu estava aqui trepido no joguinho de queimada, e aí Fábio Cogurus aqui Ele queima, mas eu peraí, sai daí de dentro, sai daí de dentro Mas pra começar, você tem o seu presente, eu vou fazer o que aqui na fazendinha? Vai colher E aí time, como é que vocês estão? Johnny Zu na área, tamo aqui, um cheiro no coração de vocês, é nois Bora, até que enfim Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal da Ubi E que a Ubi está também nas televisões Pluto TV e Samsung Plus Tô também que dá a TV Tô aqui também Vamos lá, o tocador na florida, o negócio está quase nulo ali Que porra é esse, negão? Pô, até aí o negão, a gente tomou banha Eita, campo não Bicho, é um minuto e a gente tem que brigar isso aí É isso aí, eu sou o negão do Zap Ape, peraí, peraí, calma Peraí que o negócio aqui Rapaz, 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 rapaz Rapaz, o que eu fiz? Eu não faço ideia Menino, colocado na florida pra fora aqui Toma Menino, morri foi Ah, o cara fica aqui fora, tá subindo na galera já, Johnny Aqui, ó, jogou Tá desgraçando, maluco O cara tem o HP, se liga aí que eu botei HP Machucou Joga o lixo no vídeo, joga o lixo no vídeo, joga o lixo no vídeo Cabra safado É, não, é, foda, eu tô Agora vai dizer como é que eu ganhei, não sei, mano Você jogou, você jogou, né Eu percebi que eu tinha HP, eu pensei que era só botar a cara pra fora do jogo, pô Quando a gente toma, fica lá de fora, tá ligado, bagunçando É, porra, aí que é descente, eu tenho umas bolas de baseball Eu quero só saber quem é que vai deixar Filha da puta Caralho, velho, o cara jogou a caixa na hora que eu joguei a bola, bicho Ladrão, velho Sai, negão, sai, negão É, eu tô jogando abelha aqui pra não fizer Eu coloquei lá um negócio também Eu quero saber quem é que vai... Caralho, negão, tá ganhando todo mundo Ah, mas se jogar pro lado de fora, tá ligado, tá ligado, tá ligado, negão Não, não, se jogar pro lado de fora também sai, beleza Eu quero saber quem é que mais tá, vai deixar o... O chuveiro não, vai deixar o sabonete cair Rapaz, dá pra mim não essa bagunça não É por isso que eu tô usando sabonete líquido quando tem problema Ainda bem Caralho, ele já ganhou, velho Já foi já Já foi já Ele só ganhou duas rodadas porque deu três ali Ah, não, deve ser o do mapa, bô Não, se sai Pera aí, negão, me dá a bola aí, negão Pera aí, eu sou teu amigo, Johnny, vai te lascar, meu irmão Você me mata, eu me mata, eu me mata, eu me mata Larga, larga Pega ele, me mata, eu me fudei, binho Vai, vai, Vitor, vai, Vitor, não, Vitor, pega a máquina Caralho, eu vou lá de morrer, velho Meu Deus, velho, que bicho animal, velho Pera aí, a máquina me atropelou Claro, meu amigo, se você cortar aqui, não vai cortar a gente Foi mal Pera aí Pega essa porra aí Ó, isso aqui é filme de terror, velho Pega essa porra Cara, vocês são muito misóginos, deixa a dona Florianópolis jogar, velho Misógino? Posa essa porra, essa gabra Toma Taca, taca, taca Tô preocupado em machucar meus amigos Tira o Fábio, 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 vitor Tô tentando Larga meu parceiro, larga meu parceiro Eu tô batendo, mas ainda não Foi mal, foi mal, Wander Eu percebi agora que a gente era dupla Pô, cara Cabra safado Pera aí, negão, negão, calma Pera aí, irmão Não, mas é porque é o seguinte Puxa é muita informação, pô, tem que tosar, tem que viver Caralho É, pô Eu caí com o Victor também, né? Eu caí com o Victor também Mas como é que ele não tem jogado comigo? Não, mas é porque é assim, né? A gente sabe, né? A gente sabe, né? Vai, Wander, deixa eu pegar aqui o tosar Larga meu parceiro, ladrão Larga meu parceiro Caralho Cabra safado Eu tosei um aqui, ó Ai Sai da frente, Wander, sai da frente, Wander, sai da frente, Wander Sai da frente, Wander, eu vou lhe atropelar Larga meu parceiro, ladrão Ai Negão, pera aí Pera aí, meu irmão Pera aí, vamos tosar, tem que tosar Dez anos de curso pra poder fazer um aperto Não dá pra fazer uma baliza não, mami, com o cortador, né? Eu tosei até o Victor ali, velho Caraca, você me atropelou, velho Ah, filha da puta Pera aí, velho Ah, legal Pô, eu peguei a jogada da porra agora, meu irmão Pô, eu peguei o rebote, ele me deu um burro, eu peguei a bola, pô, foda-se Pimpim Pô, ele tem que ir ficar com a mão na mão, né? Foda a mão, velho Pô, até o fazendeiro ficou nu Fica uma pelada ali atrás, velho É Fica tranquilo, Fábio Fica tranquilo aí A última pessoa de pé vence, ó Aqui tem que ter habilidade, ó Fudeu Pô, negão, eu to jogando olhando uma foto chula aqui de lado Fica tão emocionado Fica tão emocionado É não, porra Que aí todo mundo me deu É, todo mundo contra agora É, todo mundo contra aqui agora É Essa porra Largue essa porra Ih Larga uma peste Ai, caralho Toma Ai, toma Ih, 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 ih Aita puta Pega a peste, é Toma Tacou o cão da peste Toma abelha aí, Johnny Tentei fazer uma playa Pega essas abelhas aí nos peitos Tem que ganhar, porra Tem que ganhar, porra Tem que ganhar, velho Pega aí Pega aí, ai Pega aí, ai Pega na boca, ai Pega na boca ai Se tá tranquilo, viu Ai! 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 Que trivela foi essa? Tá daqui, Fábio! Filho da puta! Ah! Tá a bola aí, porra! Que foda! Ah! Ai! Ladrão, velho! Faltou só um timezinho, porra! Eita! A bola, a bola! Ah! Soltou especial ali! Ai de Goku e Vegeta! Sai daqui o under! Pega essa porra! 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 Pegou de rebaba, meu irmão! Tá belado! Tá belado, meu parceiro! Na hora que você viu, eu tava nas suas costas! Desgraçado! Tem que se organizar, porra! Tem que começar a entender o que que tá acontecendo! É o mascote! Pelo jeito... Adivinha! Pô, nego! Joga a galinha dele! Toma aí! Joga o frango dele! Neme não! Cabra safado! Pera aí! Eita porra, essa porra a gente tá roubando. Caiu, o João não ganhou? Ah, é que soubeu demais, pô. Realmente soubeu. Ah, tá 19 segundos. Ah, agora é o Vitor, né? Pega. Pega o frango. Não é pra me bater, não, Wonder. Peraí, nem em mim não, infeliz. Tô tentando mirar no cara. Aí pegou o especial, pegou o especial. E em mim não, seu satanás de pé. Meu Deus, velho. Eu tô mentindo. Foi mal. Eu tô mentindo. Foi mal, uma desateira e agalentou aí, velho. Eu tô tentando. Ó o Vitor, velho. O Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor é um bom que nem mim, velho. Eu tô tentando, porra. O bicho esquivou, velho. O bicho esquivou, velho. Ladrão, velho. Aí, o final goteado. Pega nele, pega nele. Caralho, velho. Peraí, eu tava jogando bem pra caralho. Tem bem porra nenhuma. Tá porra, é a galinha. Tá de frente, vinho. Peraí, Vitor, fila da puta. É nele. Toma. Ai. Aí. Tome. Ai. Os caras ficam na frente, pô. Vai levar essa. É o vinho. Vai, vai. Olha aí, velho. Ai, ai. Coitado desses pombos, velho. Porque, porra, os pombos aqui... Mas, peraí, tem que cuidar de mim. Ai. Cadê o nego negro? Eita aí, velho. Os caras tão comando pra caralho a galinha, velho. Não, pô. O burro tinha que mandar uma mensagem aqui. Caralho. Caralho, Johnny. Você deu o presidente ali, pô. Ai. Eu sou... Cadê a parte da galinha? Tá fugindo de mim, velho. A galinha tava fugindo de mim, velho. Eu procurando os caras pra pegar e a bicha fugiu pra caralho. Ele começou o tiro, Johnny, velho. Ladrão. Calma. Peguei ele, peguei. Me jogaram fora. Pinho. Me protege, bota. Negão, protege eu aqui, negão. Eu sei verra. Calma aí, pega esse choque. Sai daí, negão. Derruba. Boa, negão. Pega, negão. Pega, negão. Pega, negão. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Pega o Johnny. Sai daqui, negão. Põe. Pega essa aí. Ele vai tocar, Pinho. Tô troca... Meu Deus. Tô troca ele aqui. Botei a boca aqui. Botei a boca aqui. Mas tu que ficou na frente, porra. Negão, pera aí, negão. Não é pra ser... Pô, negão, vai. Fá, farará. Segura. Filho da puta. Pinho, fica na frente não, velho. Mas tu atacou me atacar, irmão. Mas você entrou na frente, meu irmão. Como sempre. É foda. Não deixa ele virar bicho não, porra. Eu não entendi muito bem o que é pra fazer, não. Eu também entendi, não, velho. Eu achei que ia todo mundo contra, mas acho que não. Tem que pegar a galinha grande, pô. Jogar ela dentro. Não, a galinha grande vale umas pontas. Pô, tranquilo. Negão, vamos ver se a galinha caiu, pô. Dá a galinha. Ai! É! Batei, velho. Filho da puta, velho. Pô, negão, vai tomar no cu, meu irmão. Pega a galinha, morre. Negão, vai dar a galinha aí. Cara, a galinha tá fugindo de mim, porra. É o que a galinha faz, né, não, negão? Negão, vai dar a galinha. Ai! Ah, não acredito não, velho. Que cagada, velho. Caralho, a galinha caiu na mão dele, velho. Que cagada do cacete, bicho. Cala a boca, você não sabe jogar, rapaz. Acredita na gameplay? Ladrão aqui, ó. É, alguém vai ter que deixar o sabonete cair, velho. Não, não sei se não, não, negão. É o último lugar. Pra você, não, negão. Alguém vai ter que deixar o sabonete cair. Já tô com a galinha aqui, já pronta, já. Representa a Bahia, meu pivete. Bahia! Vai, então, vai ficando por aqui, né? O jogo é massa, velho. Vamos ver o placar aqui. Vamos ver o placar aqui. Vamos ver quem vai. Vamos ver o placar aqui. Você já tá nessa de placar, velho. Só tem amiga aqui. Eu quero saber quem vai tirar o sabonete lá pro moreno. Vai querer que não. Você ficou por último. Pode pular. Pode pular esse aí. Agora pode, né? É, agora pode pular esse aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Ubi. Até o velho, bicho, aquele velho abraço. Fui. E aí